Olá, galera do WCM. Estamos aqui mais uma vez para um vídeo sobre análise de riscos. Este é o último, o quinto vídeo sobre análise de risco. Vamos falar de Risk Prediction, mas antes de continuar, se vocês já não são inscritos no canal, se inscrevam, ativem as notificações e vamos lá para mais um vídeo sobre o passo 3 de segurança. Vocês já devem ter entendido que a análise de risco é uma ferramenta bem complexa. Este já é o quinto vídeo sobre esta metodologia, então dá para entender que é muito abrangente. A última fase da análise de risco é aquela que se chama de Risk Prediction. O Risk Prediction, como nós já falamos anteriormente, foca nos riscos relacionados com os atos inseguros. Então, se no Risk Assessment foram avaliadas todas as NRs, todas as 36 NRs, foram identificadas todas as possíveis não conformidade, todos os pontos de melhoria com relação às 36 NRs brasileiras, agora é o momento de analisar em um nível de profundidade maior quais tipos de riscos podem ocorrer. Tentando de fazer um exemplo, podemos dizer que durante o Risk Assessment vocês focam, por exemplo, na identificação de um risco relacionado com a necessidade de utilizar um EPI, por exemplo, um protetor auricular. Então, por exemplo, em uma situação onde tem um ruído muito elevado, acima de 80 dB, por exemplo, por 8 horas consecutivas, vocês sabem que precisa tomar uma contromedida e frequentemente esta contromedida é o uso de protetores auriculares. Então, com isso vocês resolvem o risco do ponto de vista do Risk Assessment. Mas quando você faz o Risk Prediction, você se pergunta, e o que acontece se o operador, por exemplo, esquece de utilizar os protetores auriculares? Então, você toma contromedidas contra esta tipologia de problemas. Para fazer o Risk Prediction, você utiliza basicamente duas ferramentas fundamentais. A primeira é chamada de Task Prediction e a segunda é uma ferramenta para fazer a gestão à vista dos riscos exatamente como a gestão à vista do Risk Assessment. Então, o Risk Prediction começa com a análise de todos os possíveis atos inseguros que podem ser cometidos na área. Isso é feito, como disse, através do Task Prediction. Vamos ver um pouco como funciona este formulário. O formulário do Task Prediction é um formulário no qual você relaciona todos os possíveis atos inseguros identificados na área com os possíveis perigos relacionados com estes atos. Então, você tem uma lista de 35 possíveis atos inseguros classificados em quatro categorias, que são posto de trabalho, EPI, equipamento de proteção individuais, respeito das regras e equipamentos e instalações. E, junto com isso, você tem aquela lista de 33 diferentes tipos de perigos que devem ser relacionados com a possibilidade de algum ato inseguro. As atividades executadas pelos operadores rotineiros e não rotineiros são subdivididas em fases e, fase por fase, são avaliados todos os possíveis atos inseguros que podem ser cometidos nesta fase com os respectivos perigos que podem ser ocasionados por causa destes atos inseguros. É feita uma avaliação, probabilidade e severidade, são identificadas possíveis contramedidas e, obviamente, tem de novo o espaço para fazer uma avaliação da eficácia da contramedida e uma pós-avaliação do risco, sempre utilizando a grade de probabilidade e severidade. E, uma vez terminado o Task Prediction, todos estes riscos identificados são colocados em um quadro de gestão à vista muito parecido com o quadro de gestão à vista do Risk Assessment. Então, terá uma lista de todas as fases de trabalho das atividades rotineiras e não rotineiras identificadas na área que está sendo analisada e terá uma lista nas colunas desta gestão à vista de todos os 40 diferentes tipos de riscos que podem ser analisados. Lembrando sempre que, não necessariamente, naquela área serão presentes todos os 40 tipos de riscos. Precisa ver quais riscos são efetivamente presentes e quais são efetivamente aplicáveis naquela área. Uma coisa que eu sugiro normalmente fazer é aquela de analisar previamente, antes de fazer o Risk Prediction, todos os atos inseguros que ocorreram na área. Isso pode ser feito analisando todos os atos inseguros levantados a partir daquele cartão que foi introduzido no passo zero para levantar atos e condições inseguras. Se vocês lembram, nós falamos em um vídeo referente ao passo zero que é necessário implementar um formulário para levantar atos e condições inseguras. Então, quando você chega no passo três, você deveria se encontrar em uma condição na qual você conseguiu levantar já uma boa quantidade de atos e condições inseguras. De forma que você vai conseguir analisar quais são os atos inseguros que acontecem com maior frequência e fazer um Risk Prediction muito mais direcionado e muito mais profundo. Então, com este vídeo, a gente termina a análise de risco. O próximo vídeo vai tratar sobre a análise das atividades chamadas de rotineiras e não rotineiras. Então, obrigado por ter assistido este vídeo. Tchau e bom WCM a todos!